Oi, tudo bem com você? Tudo bom? Tudo, tudo, tudo bom, tudo bom? Olha quem tá aqui, Mariana, Mariana. Fala oi, Mariana. Olá, oi, oi. Olha só, ratuzinho, pegação. Esse caba pega, olha que gostoso. Ai, chega, ficou gostoso. Olha só, Eduardo. Fala oi, Eduardo. Fala oi. Oi, senhor. E aí, pessoal? Aqui eu... Tô gravando essa porra aqui, tá legal, meu irmão? Olha isso aqui, meu irmão. Opa, pôrner da redução. Opa, Larissa, fala no Larissa. Essa menina é loira, loira, loira. Flora natural. É o nosso. Mariana é falsificada. Ela é falsificada, ela é do Paraguai. Paraguai, Paraguai, vou sair do Paraguai, mano, vou sair do Paraguai. Tá tudo escuro, meu Deus. Mariana não é do Brasil. Claro, escuro, claro, escuro, claro. Escuro, claro, escuro, claro, escuro. Acabou, quem faz isso aqui, eu? Matuta. Essa menina é matuta, ó. Matuta, ela é do Marcos. Gente, eu falei assim, ó. Larissa, a gente vai lá em cima. Ela falou assim, ó. Arriba da onde? Arriba. Arriba, as conversas. Arriba. Arriba lá, mas é feio, não. Vai do Marcos. Ela não é volta que é feio, né? Arriba. Não, velho, não é da riba. Mano, chega nisso aqui, dois. Ô, Mariana, eu fiz um cara da sobrancelha, viado. Não, não, já tá falando. Arriba, não é nada. Arriba. 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 Eu fui a riba da serra, onde pegar um boi que tava fugindo lá. Chamei meus cachorros e me peguei meio espingado pra pegar aquele filho da peste. Pera aí, mas é do que você falou? Eu sou do marco. Mas tu falou, peguemos. Não é peguemos, é peguemos. Nós peguemos. Pera aí, gente, eu peguei a toalha arriba da cama. Não tem que dar a toalha. Eu falo. Arriba lá, arriba da minha cabuna. O que é? Caralho. Nossa, como eu sou lindo. Ó, tanquinho isso aqui, ó. Pera aí, não faz isso aqui, ó. Não, não tem pra aqui, não, não, não. Não parece uma briga aqui, não. Grita mais, Mariana. Mariana, meu Deus do que eu farei com Mariana. Ó, Mariana, ela tá de calça disso, ó, Mariana, ela tá de calça disso, ó, Mariana, ela tá de calça disso. Por que, Mariana? Ó, porque, ó, os meninos, eles ficam assadiando Mariana porque ela está de calça, ó, tá vendo? Mariana do Nabu. Ó, 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 que cocheio de graça da porra doido. Quem não gosta? Quem? Quem for? Eu estou sendo sincero, eu estou sendo sincero. Não, mas vai ver esse vídeo. Gosto também, né? Como o Gabiã não gostava do Nandas? Não. Ó, falando logo pra mãe Maria, eu sou gay, viu? Eu sou gay, eu sou gay, eu não gosto desse negócio, não. Eu já estou assumindo aqui, eu sou gay, eu não gosto de menina. Menina pra mim... Ele gosta de Valter! Fala pra Maria pro Bruno. É, pô. Fala pra Maria pro Bruno que você é mesmo. Que nada, foda-se aí. Gostar de homem, Dom. De Valter, não vai ficar na mão. Ei, eu gosto é de homem, tá ligado? Ah, agora é de Gabriel! Gostar de homem. Né? Ó, eu tô piscando. Ele gosta de Valter. Ó, eu tô piscando ela, tá vendo? Ah, tá ligado. Eu tô girando, viado. Olha só. Ah, bicho, estamos aqui em uma poça. Olá, poça. Maria... Maria me empurrou. Eu melei minha mão de merda. Merda de rato com... Ó, ó, isso aqui. Tá vendo, ó, ó. Tá vendendo, ó, ó. Tá vendendo, ó, porra. Caralho, porra, Mariana. Só des... Capeta. Sua descapeta. Vou aí lavar a mão, né? Puta que pariu. Caralho mesmo, velho. Nossa. Ó o banheiro, porra. Que desgaste. Ai, meu... Tá... Ó, lavando a mão aqui, Bruno. Tutorial com a câmera, para a mão. Ai, tá... Porra. Bota mais, caralho. Bora, porra. Só vai dar a gente pra desgraça. Tô lavando só uma mão, né, porra. É. Caralho, velho. Nossa. Acabei de dormir, menino. Capeta. Ó, tá vendo essa loira aqui, ó. Comelou a minha mão de... Caquinha, caquinha de rato. Se eu pegar uma doença... Se eu morrer, ele tá saindo, eu tô catado. Se eu morrer, ele é que nós pirou, a culpa vai ser sua. Onde é que será que está vendo que vocês é chique? Caralho, bisgostoso, ó. É, bisgostoso da porra. Ei, você quer deixar seu casaco? Ela tá lá no sol, velho. Nossa, nossa, nossa. Olha que bisgostoso, hein. Nossa, nossa. Eu estou aqui. Caralho, ia pegar meu casaco. Cadê meu casaco? É, Sérão, na moral. Você é que eu deixaram aí no chão, foi? Não. Foi, Mariana. Mariana, pega meu casaco. Não. Foi, Mariana. Seu lixo. É, Sérão, na moral. Não, não. Meu Deus. Tua loira atardeu, porra. Meu Deus. Meu Deus. Corre, pega. Feliz e furioso, os doidos. Aqui nós é feliz e furioso, os doidos. Mariana querendo jogar seu casaco na porta. Que poça. A poça. A rica. É isso aí, mano. É só isso aí. Esse é o meu daily gro, daily vlog. Daily? Daddy vlog de hoje. Ai, pareci d'água. Papinha. Já tá ficando com minuto, já chegou, foi? Papinha. Não sei. A minha papinha doida. É tão papinha. Papinha. É isso aí, mano. Fla, e fur, e tue, e não sei que... Lá, lá, lá.